E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo pra vocês no canal e dessa vez vou testar 3 pedais de drive do próprio Boscatana em linha. A galera me pergunta muito como o Boscatana se comporta em linha utilizando seus próprios efeitos, então vou fazer um som com a extrato pra vocês sacarem. Mas antes de continuar, deixa o like, compartilha o vídeo e não esquece de ativar o sininho pra ficar por dentro das novidades. Bora conferir? Então, aqui nós temos o Boston Studio e esse aqui é o som da guitarra clean. Então, os pedais de overdrive ficam aqui na aba booster. Eu escolhi 3, tá? O overdrive, que seria a simulação do BOS OD1, o Turbo OD, que seria a simulação do BOS OD2 e o T-Screen, que seria a simulação do TS-808. Eu vou fazer um som com extrato, tá? Com pouco drive e depois vou aumentar esse ganho pra vocês sacarem o som. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, vou aumentar o ganho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, essas foram as 3 simulações de drive do próprio Boss Katana em linha. Espero que vocês tenham curtido a sonzeira. Lembrando, eu utilizei a mesma regulagem para os 3 efeitos. Se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, deixe sua mensagem que eu vou estar respondendo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Quem curtiu, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Curtiu o conteúdo, os materiais, os reviews, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí